Caramba, Paulo. Não acredito que você disse isso. Tu tem ideia do que que eu tô passando? Sim, eu fico muito feliz que esteja dando tudo certo pra você em São Paulo. De verdade, muito feliz, mas... E eu? E a mãe? Cara, custa... Custa ligar, de vez em quando. Ou então, pelo menos, mandar um dinheiro pra ajudar com as consultas, ou... Contratar um enfermeiro. Tu não tem ideia de quanto tempo que eu não saio pra dar um rolê. Sabe quantos meses que eu não dou um beijo na boca? A culpa é minha? Cara, tu queria que eu fizesse o quê? Que eu me formasse em medicina pra poder tratá-la de graça? Ou que, sei lá, eu assaltasse um banco pra pagar o tratamento? É a tua responsabilidade também. Pelo menos é o que qualquer filho decente ia fazer. É a tua responsabilidade também. É a tua responsabilidade também. É a tua responsabilidade também.